Eu sempre desenhei, desde que eu me entendo eu desenho, fui muito incentivada pelos meus pais e tal, mas eu me formei em design de interiores, depois eu fui para o design gráfico mesmo. E no design gráfico a gente aprende um pouco sobre tipografia, tem uma disciplina de tipografia, mas não é muito lettering na verdade, na época não existia muito essa palavra lettering, ninguém falava nisso e aí de uns dois anos ou três anos pra cá é que começou a se falar mais no lettering. E aí eu comecei a me arriscar e fui melhorando, melhorando e hoje eu trabalho bem mais com lettering e ilustração do que com design gráfico mesmo. Eu não me adapto muito com materiais que façam coisas muito soltas, então tipo tintas e aquarelas não é muito meu forte, então eu gosto bem mais da caneta, dessa coisa da firmeza, então esse traço mais com cara de vetor assim, uma coisa mais certinha. Eu me inspiro muito por, na verdade, artistas brasileiros, acho que a minha maior influência hoje está no Instagram, então eu sigo muitas pessoas que fazem lettering também no Instagram, tem Agatha Rolim, tem Bruna Pasquarelli. Eu já fiz algumas oficinas também em São Paulo, em Curitiba, com o Criatipos, com a Carol Stefanini e aí eu fui buscando isso pra me aprimorar um pouco mais na técnica, né? Mas assim, eu digo que o lettering é muito livre, então é muito o seu estilo mesmo, você vai desenvolvendo de acordo com o que você viveu, com o que você colecionou na sua vida, não sei. Acho que é muito isso, assim, é muita referência, a tua referência com a vida, então eu digo que eu fiz lettering desde criança, eu pego os meus desenhos de criança, assim, e tem umas letras lá malucas que eu fazia, então é isso, lettering é isso, na verdade, né? É bem livre. Eu sou Julia Leão, ilustradora, e a ilustração é o jeito que eu tenho de me conectar comigo mesma e com o mundo.